Oi gente eu sou madame sem filtro mais sem filtro do que madame e vim conversar com vocês sobre rotina de Skincare pois é então eu agora que eu fiz eu fiz o AMS e eu vou mostrar vou botar uns pedacinhos do vídeo mostrando como é que aquilo funciona no rosto essa estimulação dos músculos como é que vai funcionar Fred enfim a estimulação mostrar para vocês como a estimulação do músculo funciona e os resultados que a gente tem depois que eu mostrar isso eu vou fazer a minha rotina de micro agulhamento a minha rotina de micro agulhamento é mensal eu vou passar os ativos que são esse e esse aqui a vitamina C tadinha tá toda truja e com elas eu vou fazer um micro agulhamento eu já passei eu me maquiei e agora eu vou começar então para o que você tá fazendo e presta bastante atenção porque o resultado é bem bacana se você olhar essa minha sobrancelha eu já fiz o AMS eu fiz tá essa minha sobrancelha é um pouquinho mais baixa que a outra então eu fiz focando para ver se levanta eu já consegui algum resultado que a minha pálpebra tá um pouquinho mais levantada e meu olho um pouquinho mais aberto menos empapado então segura na minha mão e vambora se você gosta desse tipo de vídeo não se esquece de se inscrever no canal deixar o celular compartilhar com as amigas que tem a nossa idade eu tenho 58 anos e nós vamos juntas nessa jornada rumo a envelhecer bem porque envelhecer todas vamos vamos envelhecer bem ok então vamos lá sem mais enrolação e aí 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 Hoje estou lavado e limpo, a gente vai começar o processo de microagulhamento. O microagulhamento você faz uma vez por mês. Então eu vou começar com a vitamina C. Além de um excelente antioxidante, ela ajuda na formação, ela é essencial para a formação do colágeno. Ah, isso eu vou passar onde interessa? Não, vou passar por todo o rosto. Ele ajuda a controlar a oleosidade. Eu não tenho problema com oleosidade, minha pele é seca. Em desse, a Radalab tem uma loção com a vitamina C, que é mais sequinha, tá? Eu uso tanto a loção quanto a loção. A loção normalmente eu uso à noite, porque eu vou passar uma série de crença. Para fazer o microagulhamento, lembrando novamente que é uma vez por mês só, eu vou usar esse colo. Ele é de 0,5 milímetros. Vou colocar ele dentro do negocinho para não contaminar e vou passar o ácido hialurônico da Radalab. Essa é mais uma loção. Vou passar como? Generosamente, mas generosamente. Não tenho nem a intenção de espalhar muito. O microagulhamento é indolor? Não, tem gente que faz com anestésico. Eu vou na raça mesmo. O que me incomoda? Isso aqui me incomoda. Isso aqui me incomoda. Isso aqui me incomoda. Pezinho de galinha me incomoda? Olha isso aqui. Sim, eu não tenho muito, mas eu cuido bastante da pele. Como vocês já viram nesse vídeo, teve um MS ou o MS vem depois. Eu não sei, acho que eu vou botar o MS depois, apesar de eu ter feito antes. Bom, como é que você vai passar? Você vai imaginar que você tem que passar em todos os pontos do seu rosto, certo? Então, ó. Passei uma. Aí eu vou um pouquinho mais para cima. Duas, três, quatro, cinco. Não pode passar por cima do olho. Aí eu vou nesse sentido. Eu não estou arrastando, eu não mudo de posição sem levantar o rolinho. Agora eu vou em X. Dói, dói. É insuportável? Para mim, não. Então, onde eu quero mais, que eu quero mais efeito, eu não arrasto. Eu não arrasto. Então, eu vou passar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu estou evitando a testa? Estou, porque dói. Então, o rosto já fica vermelhinho. E eu vou seguir fazendo a mesma coisa, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Estimular o crescimento dos cabelos. Não use no período menstrual ou na TPM, porque é a hora que a gente está mais sensível à dor. E sim, dói. Sim, tem resultado. Mas você tem que estar disposta a passar isso no rosto. Depois de passado, eu vou jogar isso aqui fora. Mas antes, eu vou voltar com os meus ativos de skincare, tá? E você precisa, você faça isso à noite, tá? Não faça durante o dia, quando você ainda vai precisar sair. Porque você não quer entupir seu rosto de filtro solar, porque ele está todo furadinho. Sim, arde quando passa. Arde bastante. Porque ele está todo furadinho. Tem pessoas que colocam babosa no gelo e passam no rosto. Tem gente que pega gás e estéreo, põe na água gelada e põe no rosto. Eu acho que a dor não me incomoda tanto. Então, eu vou... O rosto está vermelho, tá? E aqui no pescoço vai também, ó. Onde eu passei. No contorno do rosto. Na papadinha. Tá? Não esqueça. Ele pode ser usado no corpo também, onde você tem alguma estria, alguma coisa que você acha que a pele precisa de um pouco mais de colágeno pra você recuperar. Então, eu acho, isso eu acho, que pode usar em lugares também que você esteja com flacidez. Eu ainda não usei no corpo. Mas, me parece uma grande ideia. Talvez eu tente amanhã nas coxas. Vamos ver. Bom. Passado esse, eu vou passar esse aqui. Que foram os dois que eu passei no início. E eu não passo, não faço microagulhamento na área da tireoide. Ah, não deve fazer? Eu não sei. Eu só não arrisco que eu tenho hipotireoidismo. E eu não tô procurando mais encrenca pra mim do que eu já tenho. Vocês viram que eu fiz na boca também. Então, eu vou pegar esse adesivo aqui. Magic Gel Lip Máscara. E vou colocar, tá? Ele é da Kiss New York. Professional Kiss New York. A partir daí, eu vou ficar calada. E vou deixar a máscara com ácido hialurônico agir na minha boca. Pra diminuir os efeitos da... Da idade, né? Vambora. Então, ó. É uma boquinha. E aí, eu vou ficar calada.